No momento, vamos ao item de número 8. Processo número 48500-0053-32-2012-18. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios para regulamentação de cálculo da alocação inicial de cotas de garantia física de energia e de potência para definição dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, sujeitos à sessão compulsória e para o procedimento de revisão extraordinária. Nos termos da medida provisória 579 e decreto 7805-2012. Relator, diretor Edvaldo Alves Santana. Começo pelo item 2. Pelo decreto 7805-2012, a competência da ANEL estabelecer até 20 de 1 de 2013 a alocação inicial das cotas de garantia física das usinas alcançadas pela MP, observado o mercado de cada distribuidor e o equilíbrio na redução das tarifas. Também foi atribuída como competência desta agência a realização até 5 de 2 de 2013 da revisão extraordinária das tarifas de distribuição, no que devem ser contemplados os efeitos do rateio das cotas e da redução dos encargos setoriais e do uso do sistema de transmissão. Para atender a esses objetivos, a SRA e a SRAD, no dia 29 de 10 de 2012, emitiram a nota técnica 391. Engraçado, eu achava que ela era só da SRA e aqui na frente está como se fosse só da SRA. Em 22 de 10 de 2012, o processo foi a mim distribuído e é o relatório. Procuradoria. Esse é mais um daqueles casos em que a Nelsi se vê a regular matéria atinente à lei AMP 579, regulamentada pelo Decreto 7805. A Procuradoria se envolveu, junto com a SRE, no desenvolvimento dessa metodologia, então já foi feito um acompanhamento jurídico ao longo desse processo. O fundamento jurídico está nas medidas provisórias 579 e 7805, o artigo 3º da medida provisória que trata da alocação de cotas, e os artigos 4º e 5º do decreto que tratam também desse mesmo tempo. Presidente, o processo tem como objetivo unicamente discutir a alocação de cotas e determinação das trocas e reduções do CCR, que trata a MP 579 e Decreto 7805. Questões atinentes ao repasso tarifário de eventuais alterações na contratação das distribuidoras serão tratadas nos respectivos processos tarifários. Conforme consta a nota técnica, no item 7, a alocação inicial será feita de modo a procurar atender a três objetivos, manter inalterado o nível de contratação das distribuidoras, privilegiar a alocação proporcional ao mercado da distribuidora e obter uma redução equilibrada nas tarifas de fornecimento, que é a essência da medida provisória. Para alcançar atos objetivos, é determinante a flexibilidade dada pela MP e pelo decreto, que assegura a implantação pela anel de mecanismo de transferência compulsória de CCR. De maneira resumida, a distribuidora em que as cotas recebidas, somadas aos contratos iniciais, mais excederem ao volume necessário para a recomposição do seu nível de contratação prévia, deverão transferir essa diferença em CCR, quando tiverem, para outras distribuidoras, conforme os critérios detalhados à exaustão na nota técnica da SRE. Serão rateados em cotas 95% da garantia física das usinas alcançadas pelo artigo 1º da MP e que atenderam para o 1º deste mesmo artigo e ao disposto no artigo 2º do Decreto 7.805 de 2012. Serão recebedoras das cotas todas as distribuidoras do SEMI, Conforme o critério definido na resolução normativa que está sendo agora submetida à audiência pública por um prazo de 15 dias. As cotas das usinas com concessão renovada serão determinadas de forma a atingir percentual e equilibrado de queda na tarifa B1 residencial. Para tal, será calculado o nível de redução proporcionada pela redução dos encargos tarifários e pela renovação de concessão e transmissão. A partir desse ponto, será definida a alocação das cotas, tal que obtém uma redução tarifária no nível B1 mais homogênea entre as distribuidoras. Tenho apenas uma observação que, se couber, pode ser tratada no âmbito da AP. Bem simples. Existem usinas que hoje fazem parte da geração própria de alguma distribuidora que vão ter sua garantia física rateada em cotas para as distribuidoras, inclusive a própria proprietária da usina. Em outras palavras, consumidores da distribuidora A, dona da UHEA, podem ser obrigados a subsidiar enormemente os consumidores da demais distribuidora. Pode ser que A também receba a cota de usina com o mesmo ou menor custo, o que tornaria indiferente a questão que agora levanta. Mas se é ou pode ser indiferente, por que não descomplicamos o problema alocando as cotas da UHEA para a distribuidora A? Aqui é simples. Tem algumas distribuidoras pequenininhas que têm usina, 2 megas. Não sei qual é o custo dela. Pode ser baixo, pode ser que ela receba a cota de usina com custo menor. Mas vamos ratear 2 megawatts, deve dar 1 megawatt médio em centenas de contratos e ela vai receber mais um bocado de contratos. Aí faz sentido isso? É só essa a pergunta. Mesmo que o custo que ela vai receber seja menor do que o que ela vai entregar, eu não sei se vale a pena. Mas aí, durante a audiência pública, os universitários analisariam. Se fosse eu, não faria. A revisão extraordinária das tarifas da disposição é a etapa que dá eficácia às medidas de redução do custo de energia elétrica, de que trata a MP 509 e o decreto 7.805. Como se trata de ato extraordinário e concentrado no tempo, o procedimento de cálculo seguirá a rígida específica destinada a capturar exclusivamente os efeitos da alocação inicial das cotas, a redução dos custos de transmissão e dos encargos setoriais conforme a metodologia detalhada na nota técnica 391. Ou seja, a revisão extraordinária vai ser uma coisa bem simples, é refletir nas tarifas esse rateio das cotas e a redução dos encargos. Então, não tem nada complicado. Diante do exposto do que conta do processo aí listado, voto pela instalação de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental com o período de contribuição de 1 de novembro a 15 de novembro de 2012 pela publicação de seu respectivo aviso, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais referentes ao cálculo da alocação inicial das cotas de garantia física e de potência definida no contrato de comercialização de energia em eventos regulados, sujeito da transferência compulsória e redução de montantes e procedimentos de revisão extraordinária de tarifas e financeiras nos termos da BMP 579 e do decreto 7.805 conforme a nota técnica 391. Vou ter que checar aqui. Uma hora que aparece como sendo só da SRE, outra hora é conjunto. Na menina de resolução normativa anexa. Deve também ser colocada à disposição da audiência pública para a conferência dos agentes de geração e disposição, a relação de CCR disponível e sujeito à indicação de transferência compulsória e redução de montantes. É o voto. Queria discussão. Essa questão que o Divaldo coloca, na verdade, foi pensada inicialmente, não só daquela que são ligadas à própria distribuidora, a gente pensou até já deixar direto dentro de uma área de concessão, essas muito pequenininhas, porque realmente dá muito trabalho para fazer isso. Também que ligadas à distribuidora são em poucos, nós pensamos em devas em júmulo. Mas se você pega dentro de uma área de concessão, aí não. Aí pode ter muito, mas aí pode dar um peso maior. Então, você ficou aberto e até depois na discussão também com a nossa equipe, com o CCE, com tudo. Como esses negócios não vai ser uma cota amarrada em contrato individual pelas empresas, mas aí eu acho que na audiência pública valia isso. Acho que tem espaço, sim. Não tem nada que proíba fazer desse jeito, simplifique isso. Até mais do que você falou, não é só da distribuidora. Até numa área de concessão, mesmo sendo de outro proprietário, você poderia colocar total. Eu tenho outras observações, por exemplo, que não faz sentido a discussão. Eu acho que as cotas da Xerf, por exemplo, devem ser rateadas para distribuidoras do Nordeste, aí do Sudeste para o Sudeste, porque senão elas vão ficar expostas à diferença de preço entre o submercado. Mas são coisinhas que eu espero que a audiência pública contribua para eu não ser chato. Ok? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu, então, pela instalação de direção pública, modalidade de intercâmbio documental entre 1º de novembro e 15 de novembro de 2012, pela aplicação do seu respectivo aviso, com o objetivo de obter subsídio de informação adicional referente ao cálculo da alocação inicial de cotas de garantia física de energia e potência, definição dos contratos de comerciação de energia em vez de regulados, a CIR, sujeitos à transferência compulsória e redução de montantes, e procedimento de revisão extraordinária das tarefas de fornecimento, nos termos da medida provisória nº 579, de setembro de 2012, e o decreto nº 7.805, conforme o consta da nota técnica 391 da SRE, e emenda de resolução normativa anexa. Deve também ser colocada à disposição da audiência pública para conferência dos agentes de geração e distribuição, a relação do CCR disponível, sujeitos à indicação de transferência compulsória e redução de montantes.